Olá, estudante do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre trocar os números de telefone em inglês. Vamos lá? Como perguntar o número do telefone de alguém em inglês? Se alguém te perguntar, você sabe responder o teu número do telefone em inglês? E se alguém te falar o número do telefone, você sabe responder? Se você não sabe, como é que a gente vai fazer isso? Isso, utilizando a nossa plataforma do inglês, a lição 3 da unidade 1, o quarto exercício, expressões pedindo número de telefone. Não pode esquecer de estar com o seu login, arroba escola, com a sua senha que você usa. Se você tem o iconezinho, você clica lá, senão você digita todo esse endereço e entra na plataforma, ok? E aí você vai ver o quê? As expressões utilizadas para perguntar o número do telefone. So, what's your phone number? E a pessoa vai te responder o número do telefone. Pratica essas expressões, clica no botãozinho do play, escuta, repete e vai treinando, tanto o teu vocabulário, quanto a tua fala. Então, para perguntar a alguém o telefone de uma outra pessoa, não esqueça de usar o apóstrofo S. What is Mary's telephone? O posse, gente, é o telefone da Mary. Qual é o número do telefone da Mary? What is Joe's phone number? Eu posso usar a palavra telephone, eu posso usar phone, eu posso usar cell phone. Use a palavra it's para dar um número de telefone. Então, quando eu vou falar o meu telefone, eu começo com it's. What's John's telephone number? It's 555 e assim por diante, passou o telefone para a pessoa. Sempre começando com it's. What's your telephone number? Você consegue me responder em inglês isso? How do you say telephone in English? Como é que eu falo telefone em inglês? Eu tenho várias formas, eu posso falar telephone, eu posso falar phone. What's your phone number? Como é que eu respondo isso em inglês? Para fazer todas, para responder tudo isso e mais um pouco, eu não posso esquecer do quê? Dos números. Como é que eu vou falar um número em inglês se eu não sei os números? Então, eu preciso sempre estar lembrando dos números, certo? Você sabe? Ótimo. Não sabe? Anota no teu caderno, pratica, leia, escute e relembra os números. One, two, three. Cuidado sempre com o três. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Mas, teacher, só do um ao dez é o suficiente? Sim, porque os números não vai ter vinte, trinta e assim por diante. Então, você sabendo do um ao dez, você já consegue falar o seu número de telefone. Óbvio, quanto mais vocabulário, melhor sempre vai ficar o seu inglês. Tranquilo? Então, gente, nesse vídeo nós falamos sobre a troca de número de telefone. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau. 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 Tchau.